Música A Comissão de Turismo e Meio Ambiente aprovou o requerimento do deputado Carlos Humberto com o objetivo de formalizar um convite ao secretário de Estado do Turismo, Evandro Neiva que deverá apresentar aos parlamentares membros da comissão o projeto Estação Inverno A reunião ampliada ainda não tem data definida Santa Catarina sempre foi muito dividida com a temporada de verão e nós nunca exploramos o nosso inverno Nós temos as cinco cidades mais frias do Brasil, temos neves todos os anos, temos a nossa geografia, a nossa serra, o oeste, o médio vale, o alto vale Então agora mudou, o governo agora tem além da temporada de verão, tem as estações de inverno, primavera, outono É uma nova maneira de vender Santa Catarina para o público consumidor do nosso turismo Então eu apresentei esse requerimento até para ver se a gente pode aqui no âmbito da comissão e da Assembleia contribuir com mais alguma coisa além da criação da Secretaria O deputado Lucas Neves argumentou que para o desenvolvimento do turismo de inverno é necessário providenciar a infraestrutura necessária e apresentou um outro requerimento solicitando também a presença na comissão do secretário de Estado da infraestrutura, Jerry Comper Os parlamentares decidiram então promover um seminário sobre o tema Não tem como a gente falar de turismo sem falar de infraestrutura Essas duas frentes elas precisam trabalhar junto Nós temos uma Serra Catarinense que é muito linda, que tem um clima sem igual mas se não tiver infraestrutura a gente não vai promover o desenvolvimento dela O investimento em infraestrutura por parte do poder público ele é fundamental para motivar também os investimentos da iniciativa privada Por isso a nossa proposição que qualquer debate que nós façamos aqui sobre o turismo em Santa Catarina sobre o turismo de inverno na Serra Catarinense que ele esteja justamente promovendo essa ação, esse debate entre essas partes O deputado relacionou vários pontos fracos que de acordo com ele travam o desenvolvimento turístico na Serra Catarinense Nós temos por exemplo a Serra Catarinense com a Serra do Corvo Branco Mais de 40 anos a gente aguarda por aquela pavimentação É uma obra que infelizmente agora a empresa acabou abandonando Então a gente precisa de ações do governo para que essa obra seja o mais brevemente possível retomada porque ela é fundamental para o desenvolvimento turístico da Serra Catarinense Nós temos a Rota dos Vinhos em São Joaquim que precisa de continuidade Nós temos o fechamento do Anel do Turismo que é a ligação entre Urubici e Rio Rufino também para promover o desenvolvimento além de Urubici e de Rio Rufino também compreende Urubema onde nós temos uma rua coberta sendo construída e que precisa de continuidade, precisa de mais investimento para justamente promover esse desenvolvimento do turismo na Serra Catarinense A Serra Catarinense precisa desses investimentos porque isso vai gerar emprego, vai gerar renda e vai ter oportunidade para as pessoas que lá vivem possam construir suas vidas e receber lá os turistas com aquilo de melhor que nós temos Na mesma reunião os deputados aprovaram requerimento do presidente da comissão deputado Marquito para encaminhamento de ofícios às prefeituras de Florianópolis governador Celso Ramos e São José pedindo informações sobre a exclusão desses municípios do mapa do turismo editado pelo governo federal O parlamentar informou que já entrou em contato com a instância de governança de turismo da grande Florianópolis se oferecendo para auxiliar no processo de inclusão da região no planejamento federal o que não ocorreu por falta do envio da documentação necessária por parte das administrações municipais É de prejuízo enorme, cidades de importância turística como são Florianópolis e governador Celso Ramos, por exemplo, e também São José estarem de fora desse mapa estando de fora do mapa, esses municípios não recebem recursos federais para investir em infraestrutura turística, equipamentos turísticos e também para fomentar o turismo nesses municípios que tanto Florianópolis quanto o governador Celso Ramos são uma das atividades principais econômicas e nesse caso a comissão encaminhou aqui um ofício para auxiliar nesse processo para que esses municípios regularizem a sua situação o quanto antes para que isso não afete diretamente o setor turístico dos municípios O presidente da comissão também conseguiu a aprovação de um outro requerimento para a realização na Assembleia Legislativa de um ciclo de palestras sobre compostagem O evento faz parte do sexto curso de gestão comunitária de resíduos orgânicos e agricultura urbana promovido em parceria com o CEPAGRO Centro de Estudos e Promoção da Agricultura de Grupo O ciclo de palestras está agendado para o dia 27 de setembro no Plenarinho Ele está muito alinhado com o projeto de lei de minha autoria que foi protocolado aqui na Casa Legislativa que é uma lei para incentivo e para criar metas de compostagem no Estado de São Catarina a partir dos equipamentos públicos do Estado mas também a partir dos contratos estabelecidos entre os municípios e as empresas de limpeza urbana 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 e as empresas de limpeza urbana